Música 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 Lambda, 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 nerds Bem-vindos ao Dead Player de Alien Isolation Senhoras Vamos continuar Essa é uma série que a gente tá fazendo aqui, uma esparsada no canal, mas estamos fazendo, estamos jogando este jogo aterrorizante espetacular que Alien Isolation, o pessoal falou que a gente tinha parado bem quando tava ficando bom, vamos continuar quando tá ficando bom, quer dizer, bom é o jeito que vocês dizem que é esse jogo, porque eu tenho muito cagaço. Logo depois do Música Música Sim nerds, hoje o comercial é da própria casa, já que estamos falando de terror eu quero falar do Nerdcast especial de RPG está no ar caso você não conheça isso no site Jovem Nerd, todo ano nós temos esses episódios fantásticos, sempre uma saga onde a gente joga RPG grava o áudio edita, sonoriza e a gente cria uma experiência imersiva em áudio pra você curtir e rir muito porque o grupo é uma galhofa sempre inacreditável, a gente ri muito jogando, é uma experiência fodástica cara, esse é o Nerdcast que vale a pena você parar e se concentrar fechar os olhos e entrar na história, com fones de ouvido a gente sempre fala que é importante porque se você colocar em umas caixas de sons você vai perder muitas nuances de como é feito, o propósito da sonorização é feito pra te colocar lá dentro da ação, é muito maneiro é uma experiência muito foda que a gente recomenda que você conheça caso você fique um pouco confuso com a quantidade de episódios que tem aqui que a gente já publicou fica tranquilo porque nós estamos começando uma nova saga em um novo cenário de Call of Cthulhu, senhoras e senhores sim, nós vamos explorar o universo aterrorizante de HP Lovecraft nessa fantástica aventura então, o que você tá esperando? baixa o aplicativo do Jovem Nerd que você pode escutar diretamente por lá favoritar todos os outros Nerdcasts de RPG pra você fazer uma playlist e ouvir e compartilha compartilha pra todas as pessoas, cara passa adiante porque esse é um trabalho fenomenal que Azaghal e eu temos assim, noites e noites em claro, editando com um esmero completo pra criar essa aventura esse conteúdo espetacular então vai, cara baixa o Nerdcast de RPG começa a escutar agora logo depois você vê a gente mas vale a pena, quer se reconhecer muito foda e vamos... morrer muito bem nós salvamos isso que eu lembro a gente salvou num desespero olha o save o save, o save, por favor caraca e agora nem lembro mais onde eu acreditava ai meu Deus do céu esse jogo é complicado tem poucos save points isso é muito difícil eu vou supor que você tem que ir pela porta não sei se você tem que descer vai na porta, vai na porta esse ano vai estrear um novo filme do Alien é verdade, eu tô bem empolgado diz Ridley Scott que será muito mais assustador nem todo filme do Ridley Scott é maravilhoso, certo? mas ele sempre entrega o que ele promete menos um tio muito irônico mas e ai só que nesse filme Ridley Scott que fez o perdido em Marte sim, excelente então ele não é um cara que tá estragado é isso que eu tô dizendo não, ele tá indo em forma fez um filme maravilhoso com o Matt Damon olha aqui exatamente ó ó ó que tem alguma coisa ali tá ai dentro desse quarto ai, maluco tá aqui os dois são aqueles robôs ah, são os robôs ué, mas não dá pra ver nada no quarto pô, tá lá em cima tá, tá ó, em cima e embaixo por aqui ó ó, ó, ó ó ó ó ó caraca, tá bem na frente maluco abre a porta com a arma em punho então vai vai olha pra cima não tem nada em cima esses barulhos que jogo é tão tenso bem e é isso que o Ridley Scott está cometendo pra esse filme novo é isso que eu ia dizer essa tensão né esse negócio do filme de terror no espaço é isso ai esse é isso que é a pegada do Alien 1 exatamente o Alien 1 foi dirigido pelo Ridley Scott sim, sim e ele é esse filme sinistro é o melhor na minha opinião é o melhor, com certeza o 2 é muito bom o James Cameron só que é mais um filme de ação total, é outro filme o Alien 1 é um filme de terror no espaço tudo que o Porter dizia no espaço ninguém vai ouvir você gritar é é e esse jogo foi legal porque ele capturou a essência do primeiro Alien sim e vai ser bom ver o outro filme de novo mas o detetor de movimento é do 2 é do Alien 2 não, no 1 tem 1 mas que é uma parada gigante que não tem telinha é um negócio com canudo pra fora é uma parada bizarra e aí a história desse Alien com o Venlante esse filme se passa entre o Prometheus ah e não cumprius e o Alien clássico do Itá Passageiro ah, sim e eu realmente estou empolgado pra ver esse filme pô, tamo aí, cara é um androide, maluco a gente já passou por eles já? já você tem que olhar do mapa pra saber pra onde você tem que ir aí ó, é pro outro lado olha aí é aqui que andar é esse? tem que descer então tem que voltar pra escada e subir ou descer dois andares porra, mas ali é assim essas naves são um labirinto não, calma tu não deu uma baba, porra porra, caraca baba tava babando, cara toda babada então, o que eu tava dizendo era isso aqui no Alien você não dá não pode dar mole ai ai tem que andar assim, ó não, cara é só que você vê o fio da baba a gente viu o fio da baba eu não vi, cara eu não vi nada eu não vi, mas já era too late eu só vi você gritar de desespero eu não vi você gritar de cuidado é porque você já andou pra baba e aí já era tarde demais peraí peraí, peraí não dá pra descer mais um? dá uma olhada aí no mapa já tudo não dá certo não dá certo então agora tu só tem que dar a volta aí nesse corredor cuidado com a baba cuidado com a baba cuidado com o robô cuidado com tudo tem robô ali, cara cadê no meu binóculo? não tem o binóculo? binóculo? tá vindo aí não, não, foi pro outro lado não foi não dá uma olhadinha foi, olha lá ele tá na tua frente ele tá na tua frente ele tá justamente aí mas então, mas esse cara ele vai te zoar ou não vai? ele tá cor vermelha ou não tá? essa que é a grande questão peraí, eu tenho um caminho aqui, ó é, mas não vou andar em nada aqui ó, que que é isso? precisar reprogramação pode, isso dá uma mexida aí sistema de alto-falante purificação ah, iluminação iluminação se você tirar a iluminação ah, não ativar, tava desativado não ativar, né? melhor, né? tá bom, tá bom sistema de alto-falante por quê? não consigo tenho que escolher é que nem o apollo 13 a energia vai pra uma ou pra outra e aí, iluminação ou? não, iluminação é melhor ver mais? sei, as vezes eu não quero ver não aí, aquele passarinho que tem no filme lembra que ficava assim? passarinho do Homer pássaro imbecil não devia confiar o cargo a ele o computador aqui tá numa gambiota pô, pega aí, pega tudo isso aí é bom pra você criar o medkit maluco, você precisa do medkit tá, vai, vai tem que ir ai, não quero você tem que ir robô? peraí, tem dois tá vendo? tem dois, tem três ai meu deus será que eles são inimigos? o que você tá fazendo aqui? eles estão com a gente? já te viu é o robô que tá falando? é, é, é eles estão de olho vermelho preste atenção tira na cabeça tira na cabeça ai boa mais um ai caraca ai, muito robô nossa nossa o cachorro almoço tá com a bala na boca ai que pariu esse jogo é muito estressante, cara o que você pode fazer é o seguinte passar pelos robôs e sair correndo tá certo o que que tu vai fazer? eu dei um tiro pra cacete ó, presta atenção vai naquela salinha pega o composto B isso é importante pra você porra, mudou, caraca vê se você consegue fazer o medkit aí que você tá precisando como? no menu de equipamentos aí ai medkit tá zero ali vê se você botar no medkit será que não tem um lugar que você pode fazer ah, não ainda tá faltando coisa porra do composto B criador de ruído L1 pra construir ai, tá vendo? tem que botar, entendeu? cada composto tum ai, tum criou como é que eu uso essas paradas então? ai tá na minha mão, é assim que eu uso então, olha só presta atenção tu vai criar ruído eu consigo jogar isso? ali, ali, joga joga lá consigo jogar pressione R2 pra ela lançar lançou boa ó vê se eles vão tá vindo, tá vindo ó, ó, ó tá vendo que ele passou ali? agora vai ai, tem outro ai, já te viu ai, desce por ali ai, o outro voltou sai correndo sai correndo sai correndo sai correndo vamos fazer o seguinte? vamos correr que isso a gente ainda não tentou não, a gente pode fazer assim presta atenção não vai o negócio de ruído não vai chamar a atenção de todos eles só foi um tá, o que que você quer? se a gente tirar a iluminação não te ligar o sistema de alto-falante não sei o que você quer fazer eu também não sei, eu não sei eu tô tentando fazer uma parada sai correndo por que que tem alto-falante? sai correndo sai correndo sai correndo sai correndo por ali ó por baixo não sei como ele corre aqui deve ser apertando o R3 se eu jogar eu vou jogar aqui e vai passar o primeiro ai eu vou correndo ó, passou ai vai ficar olhando ai? puta que pariu corre não calma, calma tem outro apareça apareça onde quer que esteja come on, come on wherever you are f*** deus f*** deus eles voltaram eu tenho 3 ó nossa mãe no céu os 3 ai ó só foi olhar com a mãozinha pra trás que filha da mãe eu tive um tive um não vi não não vi não um lá vem o outro ai eu to andando as tarefas do último e onde veio o ar ainda tinha um deles porra não aperta ti aperta ti f*** de raiva não é por causa de um placebo essas balas que você bota então mas é bom ter elas aqui vai que eu tenho que agirar numa porta não, tá bom os robôs no ar isso aqui não adianta nada mas na porta é isso que eu to pensando entendeu? vai isso, vai por baixo isso agora corre não dá pra não dá lugar nenhum sai sai, bota, bota nada mais frustrante que isso pera ai, calma, calma, calma passa por ele não, você se você falou passa por ele passa por ele passa por ele não eu não falei pra você ficar preto não bate na minha cara não falei pra você passar por ele joga ali porque você não joga uuuuh você botou essa atenção toda joga ai, pega o controle jovem nerd vai cara pega o controle sai correndo não, não tá falando tá falando quero ver jovem nerd no controle vamos lá ó, ó ó o negócio é correr com o pat vamos tentar por baixo não adianta nada quero só ver esse jovem nerd ele não viu ainda ele não viu ainda quero só ver jovem gamer ó que ele não viu vamos aproveitar o máximo dele não ver mas também é um cagado do c****** a sorte do robô não tá te olhando vai pelo lado e aí e aí rl que puta pra mim cara até parece que dá pra enxergar essa barba de longe tava vendo eu tava muito concentrado no robô que merda tava fazendo tudo certo f**** vai lá vai lá primeiro segundo de jogo morreu no vacation morreu na mão no alien em um segundo ai caraca vamos lá Fica de olho na babinha, babinha na babesca. Não tem babinha dessa vez, não tô vendo nada. Aí, a baba, olha a baba, olha a baba! Caraca, meu irmão, tá ali o bicho! Então, olha só o que eu vou fazer. Tira nele, tira nele. Vamos ver se o Alho vai pegar ele. Caraca, vai ser muito foda. Vem! Filha da puta, não pegou! Caraca, o Alho te sacaneou foda. É só isso que eu tenho pra te ver você. Caralho, não pegou! Cadê o bicho? Não veio procurar. Eles não passam dessa porta. Caralho, que Alho, filha da mãe, ele sabe que ele tá vivo porque não tá, né? Alho, ele tá olhando pra você. Caralho. O Alho não pega ele. Não tem como passar. O Alho também tá de combinação com a porra dos androides aí é foda. Tem dois, tem dois te olhando. Olha lá, os olhos vermelhos. Turn around, bright eyes. A cabeça. A cabeça. Errei. Que isso? Desistiu? Não! Não, não! Pensei que você tinha desistido, filha da puta! Que raiva! Calma, que eu ainda não consegui fazer o que eu queria. Quero tentar passar por ele. Tem que passar por ele e pelo alien. Pois é, o foda que o alien tá no mesmo caminho ali, cara. Vamos lá, filha da mãe. Ó, tu tá aí olhando pra... Olha lá. Ó. Deixa eu ver. Cadê a babinha? Olha a babinha. Já tá lá, babita. Entra nessa sala. Tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. Tem que correr. Aí deve ter um negócio no chão. Caraca, não tem o que fazer, cara. Eu tenho que correr. Corri. Filha da mãe, corri. Ai! Não! Ali, bapoca! Não! Vai! É essa bicha de porra! Lá na bola! Ai, caralho, que ruivo! Vamos lá, gente. Já sei como é que é. Tem que chegar aqui. Filha da mãe tá olhando pra lá. Merda, viu? O que vocês estão fazendo? Não, não, não. Você me viu? Não, não, não. Ai, ai, sim. Eu acho ótimo essa troca de lugares. Finalmente. Finalmente. É porque o meu plano era passar pelo outro lado, mas aí tinha a porra da bala do alien. Bom plano? Ó, andou. Andou. Andou, corri. Estranho. Estranho nada. Ó. Tá que pariu. Não dá pra passar pelo lado dele, caralho. Não tem um ligado no chão. Peraí, peraí, peraí. Corri pra cá, corri pra cá. Seus otários! Ah, não me pega! Otários! Consegui! Faz um! Porra, não! Mais um! Mais um! Não! Caralho! Que raiva! Consegui! Ai, caraca! Que jogo! Caraca, eu tenho que sair daqui e vim pra cá. Esse é o desafio desse episódio. Vai no ponto de corte, cara. Vamos tentar aí na encolha, ó. Vamos stealth. Não tem babinha. Mário muda de lugar. Mas eu vou entrar. Onde está o ponto de corte? É na... Não, não, não. E essa descida aí? Ele vai pra outro lugar. Aí! Aí o túnel! Bota o mapa. E aí? Se o túnel vai pra onde? Vamos ver. Às vezes ele te leva pro outro lado. Escalar. Às vezes você vai dar de cara com o alien. Pois é. O alien adora os túneis, né? Mapa. Abre porta. Mapa. Não abre a porta antes de abrir o mapa. Você pode dar de cara com o alien. Sem sensor de movimento. Nada. Mapa. Nada. Eu tô nervoso, cara. Pera aí. Mapa. Eu meio que voltei pra onde eu tava antes. Bosta. Ok. Isso aqui deu um grande nada. Só tem uma bala no seu revólver. Não adianta. Composta do B. Composta do B. Medio kit. Construir. Tom. Injeção. Puta que pariu. Acredito. Isso pode fazer que eu sobreviva aos robôs. Calma aí. Ah! Garoto! Agora eu tenho que salvar. Vamos lá salvar. Isso é muito importante. A gente pode mudar a vida. O progresso desse jogo todo. Vamos. Aê! Aê! Bom, agora a gente salvou com mais energia. Isso é bem bom. Vamos lá. Tem que vir pra cá. Cadê os outros robôs? Tem outro robô aí? Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Então eu vou entrar aqui. Baixa, baixa. Tô mais ali. Tô mais ali. Olha o robô. Passei, passei. Passei. Caralho! Caralho! Não te viu ainda. Volta pra sala. Peraí, o outro tá ali. Calma que ele vai virar. Volta pra sala. Mas o que eu vou fazer na sala? Eu não sei, mas pelo menos não vai estar dando esse mole aí. Peraí, eu quero que ele se vire e vai trabalhar em outro lugar. É picolé em diverso sabor. Piada literal. Aí, tomou no c**. Tranquilo, calma que eu tenho nesse. Xixi, xixi, xixi. Xixi, xixi. Xixi, xixi. Sobei. Corre. Sai. Morre, filha da c*****. NOOOOOO. É pra cá? Não sei. Ai meu Deus. É pra cá? 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 Ah, não acredito. Ai, que jogo tenso, filha da p*****. Ali é f*** cara. Essa é loucura. Isso é muito Alien esse jogo. É, total. E ai? Quer jogar de novo? Tá bem aí, tá bem. É, é. Tá brincando? Onde que eu tenho que ir agora? Pegue transporte para a torre Esquimeta. É ali mesmo. Vamos lá. Olha pra cima. Tá dando mole, mas tá dando mole. Ui, ai, ai. Onde que eu tenho que ir, caralho? É pra cá. Por enquanto tá ok. Porta abriu. Quer falar que eu tenho que ir? Pega o transporte para a torre e tal. Transporte, transporte. Isso é um transporte. É isso? Vá para a torre Esquimeta. É isso que eu tenho que ir? É. Pega o transporte. Da torre Esquimeta. É isso? Fui! Ah! 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 Não acredito! Aí! Caralho, que susto. Eita, minha filha. O que aconteceu aí? Aconteceu que eles foram feitos em Lopoli. Não, não tava. Vai até a instalação médica. Meu Deus, agora eu tenho que salvar a mulher. Vai pra cá? Eu acho que é. Abrindo as janelas. É. Vem, abre o elevador pra você. Elevador? Vamos, venha. Não há tempo a perder. Você sabe onde você tá indo? O cara, tô indo pra um lugar médico. Ela falou, ah, médico, preciso de ajuda. O cara abriu o elevador pra você. Só pode ser isso. Esqueça a porta. Os delegados federais trabalham tudo. Use a ventilação. É... Ventilação. Sabe quem mora na ventilação? Vamos nós. Prepara pra tomar uma babada. Esse jogo aí, amigo. Tu vai dormir ouvindo Roberto Carlos? Eu consigo. É isso que acontece. Não, porra. Se esse é o único caminho que eu posso fazer, não vai acontecer nada. Porque... Senão, acabou o jogo. Olha o breu. Pera aí. Eu não tenho nada pra... Tem. Tem um negócio de luz. Sinalizador. Tinha uma lanterna? Tinha uma lanterna. Tá bom, foda. Você vai no sinalizador mesmo. Sinalizador é muito mais style. Que cara. Você não chegou em uma hora boa. Certo. Chegou em uma hora boa? Você não chegou em uma hora boa. Tem o cara lá dentro. Sou coma. Ripley. Preciso achar um médico. Eu sou médico. Minha amiga precisa de ajuda. Suprimenta os médicos. Não tem suprimentos nesse nível. Mas tem vários lá embaixo na farmácia. Caralho, as coisas não estão junto com o médico. Encontre a senha do elevador de serviço e eu vou ao hospital com você. Ah, não, cara. Morley ou Lingard devem ter a senha. O escritório do Morley é a sua melhor opção. Puta, meu, meu. Agora tem que achar o escritório do cara. Vamos lá. Alerta. Foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Caralho. Calma, calma. Tem que procurar o cartão de assento. Eu tenho que achar o cartão de assento? Eles falaram. Que bosta. Onde tá lá? Não dá pra eu ir. Dá pra eu ir. Ai, 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 ai. Caralho. Cadê o detentor de movimento? Olha lá. Caralho. Olha pro Alex. Não. Caralho. Nossa. Eu não estou aqui. Vai, vai, vai. Ele foi pro outro lado. Vai atrás. Caralho. Ai, caralho. Eu estou indo pro caminho do ralho. Ele é tão bonito. Biologicamente falando. Ele é perfil. Perfeito. Organismo. Olha ali. Olha ali. Eu entra na tua frente. Vira, 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 vira. O outro lado. Ai, caralho. É o cartão de acesso? Não, toca. Olha ali, passa por causa. Ai, 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 ai. Cadê o trabalho? Olha ali, olha ali. Vai passar por trás de você. O save point ali. Ai, fechou a porta. Caralho. Save point. O alien. Agora tu tá muito fugido. Tá muito. Morreu. Morreu. Filha da p***. Ai, meu Deus do céu. Que jogo, filha da p***. Ele vai voltar tudo de novo. Não. 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 Filha da p***. Jogo, filha da p***. Chega. Vai tomar no c***. Caraca, que raiva. Vim. Filha da p***. Filha da p***. Vamos lá.